E hoje estamos aqui na oficina para fazer o primeiro serviço dela, troca dos coxinhos do motor, o coxinho direito que vai ser trocado, que está bem ruim E os dois coxinhos da caixa, como eu falei lá no primeiro vídeo, ela está vibrando muito, o carro está vibrando muito por causa desses coxinhos estragados E acaba fazendo uma zoada esquisita dentro do carro Além de incomodar o barulho, além de vibrar aquela coisa estranha ali, folgar peça e parte interna do carro ali, folga tudo, faz muito barulho Olha como é que é a vibração, está vendo? A rotação está bem baixa, daí o carro vibra muito quando você não está acelerando Mas se eu acelerar um pouquinho, para Pronto, acelerei um pouquinho só para a rotação subir para mil giros ali, já para a vibração Parei de acelerar, aí a vibração volta Agora vai ficar legal, sai um coxinho do motor e dois da caixa, saiu 95 euros Até que eu não achei muito caro não É porque eu também vim de costume no Brasil de caminhonete, né? Então manutenção de caminhonete não é barata Mas é isso aí E hoje confendeu, se troca esses pneus aqui também, que o bicho está aqui, meu Deus do céu O que tem de suco aqui é uma unha Eles tem óleo pra caramba, né? Vamos sacar para fora, quando caminhamos a pata Eu fiquei pensando se era algum retentor, né? Que eu não sei como é que chama aqui Algum retentor estragado vazando Quando a boca está arriba, está bom o nível de água E essa tapa, quando se pode mudar, se muda, porque quando se caiga este arroz de goma para dentro Já vai começar a perder pressão por aí Vê que lhe falta uma volta, não é? Sim, sim Se não tem pressão, a água não circula Sim, mas vem suelta, então ela pode comprar suelta É melhor comprar noiva? 10 euros Ele estava falando que essa tampa do radiador aqui já está meio ruimzinha As borrachas estão começando a soltar, é bom trocar, porque Se essa borracha de vedação não está boa, começa a perder pressão E a água não circula Cara, o bom desse mecânico aqui É que ele tem 3 BMW aqui, cara Então, inclusive desse mesmo modelo Então quem manja de mexer com esse carro é ele A melhor coisa do mundo é você ter um mecânico Que o carro dele é o carro que você tem também Isso aqui é o coxinho do motor Depois que tirar ali o velho Nós vamos ver a situação que está Mas provavelmente está só o bagaço Buxinha da caixa de marcha Na última vez que eu vim aqui conversar com ele A gente estava conversando aqui e tal Já tinha visto que esses pneus dianteiros estavam uma merda E ele acabou me falando que tinha umas rodas aqui De um áudio que ele pegou Um negócio aí E aí essas rodas aqui Esses pneus aqui na verdade ele vai me passar Para reformar essas rodas aí Vai me vender os pneus Cara, eu ia pagar aí na casa de uns 60 Por cada pneu 60 euros Ele me fez 35 em cada Ficar 70 os dois Os pneus estão novinhos Olha aqui Muito bons E aí ele tinha esses dois Parece que estava me esperando Exatamente a medida que eu preciso 2, 2, 5 40 18 Muito bom Economia boa aí Aí agora Os pneus estão aí Levar para poder trocar Botar nas rodas Da minha lá e balancear Coube a conta Coisinha linda e clássica aí Quem é da minha época aí Que jogava os Need for Speed Já viu muito Esses Audi TT aí Muito bonito É só de um lado não? Eu acho que ele é de um lado só É É só É só a Luna? É Ah vale Já estava preocupado Bom, bom Então você está perfeito Tchau, graças Eu sei disso Porque os carros da Volks E da Audi No Brasil A maioria é tudo assim Dessa média Só de um lado mesmo Já vi muito Golf assim É galera Aqui é a oficina Uma das BMW dele aí Uma 320 E46 Também Essa tem um pacotezinho M e tal Tem essa Essa aqui Então, espera aí Essa daqui Aquela ali A X5 E aquela lá em cima Então são quatro Duas Não, são três 300 São três E46 E uma X5 Ele tem Quem sabe disso é ele E esse trenzinho aqui Cara Puta merda Olha isso aqui Isso deve ser italiano Não tem nada aqui Cara Eu sinceramente Não sei que carro é esse Se alguém souber aí Deixa aí no comentário Mas eu não sei Mas tem design De carro italiano Eu acho Olha a situação linda Do filtro de ar condicionado Trocar, né Puta merda É o filtro de cabine Que a gente ama aí no Brasil Bem Podre Jesus Aqui é o filtro de ar mesmo Que também está uma bosta Filtro de ar do motor Da admissão de ar Tem um fuzil estragado Rapaz Ali de 10 amperes Eu vou ver aqui Se tem um para eu trocar ali Para ver que era do ar Que não está ligando Preciso de 30 Ah, achei outro Achei um de 10 bom aqui Olha aí Agora eu vou botar ali Para ver se volta a funcionar A caixa de fuzil Desse carro Fica aqui Do porta-luva Aqui A gente vira essas Umas travinhas Que tem aqui Não sei se vai dar para eu mostrar Está difícil Tem duas travinhas aqui Está vendo Essas duas travinhas Essa branquinha ali De um lado E do outro A gente gira elas E aí cai a caixa de fuzil Aqui Aí está Aí troquei o fuzil Que estava estragado Era esse vermelhinho Que está aí De 10 amperes Aqui embaixo Era do ar-condicionado mesmo Procurei na internet Achei E agora está funcionando Apesar de 2002 Essa loja de pichinha Já tinha Angelwise já De fábrica Farol de xenon Projetor A falada é muito bom Para o sinal Mas essa luz de alta É bem porcaria Teve que dar uma levantada No motor aqui Para tentar sobrar espaço Para tirar Porque está uma merda Para tirar ali Não tem espaço Sim Mas está A de baixo É da Asa está E aí Está tão complicada O que fazemos, cortamos um par de peças? Será que agora sem o adaptador este não tem? A curva que tem não me deixa... Será que está comido ou não? Está reventado dentro? Não tem nem a coroa ali por cima Claro, todo o aceito que está aqui dentro, perdeu o caralho Basura! Basura! Me deixou sufrir! Agora vem a parte 2, que seria para me meter essa de novo, não? Não meu amigo, a situação disso aqui é simplesmente inacreditável Jogando um produto aí para dar uma limpada, tirar o óleo, bater uma água aqui e tirar o óleo para ver de onde é que está vazando esse óleo Tomara que não seja nada grave Vamos lá! Vamos lá! E aí Tchau, tchau! oi a gente foi ver que essa conexão tava meia ruim aí foi mexer e acabou rompendo aqui o fio é para alguma coisa da injeção aqui mas que merda tem que fazer uma gambiarra aqui soldar agora e depois levar um eletricista ali para refazer essa essa ponta aqui e porque se rompe logo aí não vamos aprobar o galera fazendo teste aqui meu irmão se resolveu trocando coxinha aí do motor acabou a atenção velho olha só e acabou a bateção tava aqui dentro meu deus do céu outra coisa diferença brutal muito bom problema resolvido aí galera assim encerramos mais um vídeo e vamos para saga né no próximo vídeo de resolver mais probleminha do carro para deixar ele filezão todo tamo junto deixa o seu like aí se inscreve e até a próxima